Olá meninas, tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente Hoje eu não estou aqui pra fazer um tutorial de maquiagem Tá bom? Hoje eu estou aqui pra fazer Um vlog, ou melhor, um boxing Eu não sei exatamente o que é isso Que o namorado pediu pra fazer, mas eu acho que é isso Que eu vou fazer. Vocês estão vendo esses produtos Em cima daqui da minha cama? Pois é meninas, é umas comprinhas que eu fiz No cantinho o make-up É um site que embaixo no youtube vai estar o link Fiz umas comprinhas Eles falaram que ia chegar com 40 dias Úteis, pois é, chegou menos de 20 dias Adoro Pois é, olha que lindo gente, comprei um kit De pincel profissional 32 pincéis Muito massa Porque os meus já estavam acabadinhos E alguns vídeos eu falei pra vocês Que eu estava esperando ele chegar Ainda nem abri alguns Gente, olha quanta varinha A gente vai abrir agora Vamos esperar pra vocês filmarem de pertinho Os materiais Olha que legal Tem que ser um prato Com qualquer coisa aqui Pois é, depois eu vou ensinar vocês como utiliza cada um deles Como não utiliza Essas coisinhas minhas Galera, não vou perder tempo com isso não Dá pra vocês ver como que funciona Só todas são as cedas bem macias Que bom? Muito interessante Outro aqui que chegou foi Eu já abri um pouquinho a caixa Mas eu não abri Ela toda Só um momentinho Essa aqui é a minha paleta de pincéis 120 cores Chegou Deixa eu pegar essa aqui pra cá Ai que legal Como é que eu não tenho Ixi Pera aí meninos Tá difícil hein Aqui Haha Olha que lindo meninas 120 cores Que eu comprei a minha paleta Vamos abrir Está no plastiquinho Vamos abrir pra ver como que ele E as cores Vou mostrar pra vocês Aqui Olha Um fudinho Ai gente Que trabalhinho Nossa Vem outra capinha Vem menos Tem uma Uma capinha protetora Uma película A gente tá tirando aqui Pra vocês terem dando uma olhada Melhor nas cores São cores cintilantes Essa paleta aqui De 60 cores Dos lados de cá Vou pegar aqui Nesse cantinho Vou pegar Essa de cá Essa aqui Então vocês também Vão me rodar Essa aqui São cores mais fosca Isso aí meninas Que linda Também tem um pouco de cintilante Essa aqui é a minha paleta De 120 cores Que eu comprei também No site Que chegou Esse aqui Chegou também Foi os meus cílios Cílios faxiço Que eu já havia comprado Há algum tempo Porém Veio esquisito Não veio do jeito Que eu queria Nossa Cílios faxiço Deixa eu pegar Vou pegar um Mais um pouquinho Aqui Minhas cílios faxiço Que eu amo usar Tá Esse aqui São Bem naturalzinhos Parece bem natural De verdade Esse aqui São Gente Essa aqui é a comprinha Que eu fiz No cantinho Makeup Se vocês quiserem O link Como havia dito Tá aqui embaixo Tá bom Muito interessante Chega Um tempo recorde Tá bom meninas Siga de mostrar pra vocês Aí vou fazer um vídeo Depois usando Essas maquiagens Beijo, beijo, beijo Até a próxima Tchau